Ai, ai, rapaziada, como que eu converso com vocês? Como que eu faço esse vídeo hoje, mano? Sabe quando você tá literalmente pistola com muita coisa? E... e, mano, é basicamente isso que tá acontecendo aqui hoje, velho. Tem algumas coisas que me deixaram um pouco chateado, tem outras que não. E, mano, o negócio é o seguinte, velho. Eu... basicamente, o que que rolou? É, cês sabem muito bem que eu tô atrás das três espadas, né, daquele jeitão. Cês sempre tão ciente do rolê. E, mano, o que que rolou? O que que aconteceu? Hoje, eu entrei bem de manhã, gravei o vídeo pra vocês que saiu ontem no canal. E eu já fui ver se, mano, tinha como deixar algum jeito pra descobrir como é que tava o... o vendedor de espada, né? E... mano, vim aqui, deixei o servidor ativado e tal. E, mano, o que acontece? Esse aqui é o meu servidor. Não é tipo assim, ah, por que que é o... o... Não é tipo assim, por que é o meu servidor que tipo assim, ah, tudo é do João, tudo não sei o que e tal. Não, mano. Eu libero o servidor como uma forma de agradecimento pro pessoal, pro pessoal tá aqui, pro pessoal se ajudar, pro pessoal me ajudar, quem quiser. Porque tem muita gente que pede pra poder me ajudar. Então, eu acabo liberando o servidor pra isso. Não foi o caso do que aconteceu hoje, mas eu estou aproveitando pra poder falar de algumas situações, de algumas coisas que estão acontecendo aqui e não estão me deixando muito feliz, né? Nossa, será que... peraí, deixa eu ver o que que eu... o que que eu faço aqui. Deixa eu ver qual arma eu pego. É um de guerreiro, cana de arma. Eu vou pegar essa cana de alma. Ó, cana de alma eu já upei. Não, deixa eu pegar outra. Ah, bizento, capa preta, chopa, casaco spike, dragão tridente, não, dragão tridente demora um tanto. O JIT eu acho que eu já peguei todos, né? Não, o JIT ainda falta o de 300 ali, então a gente vai dar um jeito de tentar pegar ele. Bom, mas o que que acontece? Vamos lá. Tava no meio de uma explicação e acabei meio que, né? Enfim, entrei, ó lá, 7 horas da manhã, porque vocês sabem que se sai do servidor isso basicamente reseta. Deixei o personagem da Laura aqui no jogo e tal. Ela acordou, veio aqui no meu computador, falei, amor, não sai, fica ali e tal. E nisso o pessoal começou a entrar. Do Flamingo, que tá me ajudando, que é o Miguel, né? Ele tava, na verdade, com a Laura lá. A Laura tava upando, ele tava ajudando a Laura a upar. Então, tipo assim, né? É, tava lá se ajudando e... Beleza. E ele todo momento falando, ó, Laura. Porque eu tava perguntando pra Laura, ah, não, vai spawnar daqui tal tempo e tal, não sei o que. Aí o que que rolou? Teve uma pessoa que entrou e spawnou e ele foi lá e comprou. E pelo que eu descobri, a espada só dá pra, tipo assim, uma pessoa pegar. Não dá pra outra pessoa pegar. Então, mano, tipo assim, beleza. A espada que veio também foi a Shizui. Então, tipo assim, mano, de boa, tranquilo, da hora e tal. Era uma espada que eu já tinha, então, tipo assim, não ia fazer tanta diferença. Mas, tipo assim, o cara nem se questionou, foi simplesmente lá e pegou. Sendo que, tipo assim, é fácil você pegar a espada que, tipo assim, fui eu que fiquei 30 anos lá esperando. Porque pra essa espada aparecer... Mano, eu entrei R$7,50 no servidor. Agora, eu entrei no servidor de novo pra poder umas R$11,50. Então, tipo assim, mano, eu fiquei horas, horas no servidor esperando. Então, tipo assim, é uma coisa que me deu trabalho e eu sempre deixo o servidor aberto pro pessoal. E acabou que, mano, o cara foi lá e pegou. Nem foi um dos maiores problemas, tipo assim, não foi um problema de ter pego, porque era Shizui. Mas, mano, tipo assim, os caras pegaram e ficaram falando um monte de coisa e etc. E, tipo assim, mano, é tenso. Porque, que nem eu falei, é fácil você, quando, tipo assim, pegar o trabalho de outra pessoa. Tirando que o que anda rolando muito, que tá acontecendo demais. Tipo assim, o pessoal basicamente, mano... Eita, toma. Vai tomar da tua espada, moreu. Ih, agora tô cego, rapaz. E, tipo assim, mano, o que anda acontecendo é que, tipo, anda muita gente que não tá tendo respeito aqui no servidor. E o pessoal, tipo assim, tá matando, tá... Às vezes quer ajudar e acaba, tipo assim, sendo... Ficando em cima demais, tá ligado? Tipo, ah, não dá espaço. Acaba que, tipo, o negócio que é pra gente fazer, a pessoa acaba matando meio que sem querer. Tipo, um negócio mais ou menos assim. Então, tipo assim, mano, quando vocês entrarem no servidor, não fica em cima. Se tô quietinho lá, pá, pergunta, quer ajuda? Se eu falar quero, aí beleza e tal, tudo bem. Mas, mano, basicamente, resumo da ópera. Eu fiquei cinco horas pra poder pegar a espada e eu não consegui. Eu não consegui, agora eu vou ter que ficar mais um tempo, tipo, ok, tinha... Vê, Shizui, ok. Estou triste por isso, estou. Agora eu vou ter que ficar mais cinco horas, é... Provavelmente eu só vou conseguir fazer mais uma tentativa hoje. Eu espero que eu consiga essa espada. E, mano, isso foi legal pra eu poder aprender, porque agora eu aprendi que, tipo assim, basicamente, eu só consigo fazer isso, é... Que, tipo assim, não adianta eu ficar aqui com o pessoal e tal, se pedir ajuda, porque se alguém comprar, já era. Eu perdi. Então, basicamente, eu vou ter que fazer isso sozinho. O cara que comprou, tipo assim, ok, e se fosse outra espada, né? Mas o cara que comprou, nem espadachinha era, tá ligado? Ele só simplesmente foi lá e pegou isso, porque ele ainda estava falando mal da triple. Aí acontece, são coisas da vida, mano. São coisas da vida. Mas, né, mano, eu fiquei um pouco chateado, né? Porque a gente, né, mano, basicamente, tipo assim, teve pessoas que me ajudaram. Eu não vou tirar o mérito dessas pessoas que me ajudaram. Não foi somente eu, né? Mas, assim, é um negócio complicado, né? Porque, tipo assim, pô, é tempo que tu fica aqui. É coisa que você tem que fazer. Então, assim, né, mano? A gente acaba tentando, né? De fato, upar de tanto fazer as coisas pra vocês. Não é uma coisa muito fácil a se fazer, sabe? Que nem pegar todas as espadas e tal. Mas, né, mano? Faz parte da vida. Caramba, que da hora. O malucão ali tá de... Essa é uma espada, tipo, das três que tem que pegar, se eu não me engano, que é que ele tem lá. Eu vou em Tid, mano. Tá tendo o Tid? Deixa eu ver. Ah, ele tá aqui. Eu vou nele. Vou aqui pegar uma maestria. Pronto. Já mandei minha maestria. Não aceitou. É porque eu não quis. Ainda acertei ali. Beleza. Bom, pelo menos eu vou já liberar mais uma habilidade da vítima. Nem sei se é boa. Eita, pega. Mas os caras também tão achando que eu não dei dano, mano. Ah, não. Beleza. Pegou. É isso que importa. Peguei a maestria, mano. Mas isso aí eu já sabia que eu ia pegar. Eita, pega. Nossa, ali não tem como escapar por trás. Enfim, mano. Resumo da ópera. É... Eu não ligo de alguém se alguém fosse, tipo assim, pegar. Mas, tipo assim, mano. Se o cara... Vamos supor. O cara ficou o dia inteiro no servidor pra tentar pegar a espada. Aí o cara chegou e falou assim. João, você quer? Aí beleza. Agora, tipo assim, mano. O cara nem perguntou e tal. Já saiu comprando e tá nem aí. Ele nem perguntou. Posso comprar? Porque, pô. Eu já tava. Tipo, a Laura já tava no servidor, né? Porque, tipo assim, eu falo como eu. Porque Laura é eu. Mesma coisa. É... A Laura já tava no servidor, faz uma cota farmando. E, tipo assim, explicando. Falando, ó. O João vai querer pegar e tal. Se você puder e tal. Então, tipo assim. O pessoal já sabia que eu queria comprar. E, além de tudo, saiu o vídeo explicando, né? Que tava ali pra poder pegar. Que tava ali pra poder fazer as coisas. E, mano. Faz parte da vida. Faz parte. As coisas acontecem. Ó, o maluquinho acabou de falar que tem um vendedor de haki. Deixa eu ver quanto que tá. Ah, meio pouquinho fragmento. Comprei. Tá na mão. Vamos trocar um pouco o meu haki. Que eu também já tô um pouco enjoado, velho. Já comprei mais unga. Foi 1.500 pra vala. Olha, já tá lá. O que que é um peido pra quem tá na, 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 na... Cagadito. Ai, ai. Mas, mano. Felizmente acontece. Pelo menos foi um... Um... Como eu posso explicar? Foi uma experiência, né? Porque com isso... Eu soube... Tipo assim, algumas coisas. Aprendi algumas coisas, né? Sei que... Sei que eu vou ter que fazer isso em outro servidor. E, mano. Faz parte. Faz parte. Aprendizagem da vida. Mas, mano. 5 horas pra não vir ainda. Nossa, fica trichinho, mano. Tô chateado, hein? Tô chateado. Tô vendo que isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Então, eu acredito que vão ser alguns vídeos que eu vou fazer agora durante o final de semana. Eu vou tentar trazer outras coisas pra vocês. É... Eu vou tirar esse sábado e domingo pra poder fazer isso. Eu acredito que a partir de segunda eu já venha postando os vídeos pra vocês, né? Sobre... Sobre essas coisas. Então, mano. Vocês fiquem ligados aí que vai ter negócio doido, né, mano? Na hora que eu fui desviar, tomei um ataque. Bom, se o menininho matar lá... Beleza. Maestria concluída. Mano, eu tô tão, tão... Tão, tipo, não tô nem aí que, mano, até... Nossa senhora. Tô... Tá uma... Tá uma belezura hoje, viu? Uma belezura. Não, esse daí veio, tipo assim, pra dar um choque, tá ligado? Mas, beleza. A gente aprendeu. Tudo certo. Maravilha. Coisa linda. Agora, essas coisas que eu tenho que corrigir. Mas, bola pra frente, mano. Felicidade, não é por causa disso que a gente vai ficar chateado e não é por causa disso que o nosso dia vai ficar ruim. Coisas acontecem, mas já passou. Agora a gente aprende. Pelo menos agora eu sei que, né? Vai ter que ser por mim, mano. Vou ter que deixar a FK mesmo e... E vamos dar, né, mano? A gente consegue se lidar com o negócio e vamos ver até onde a gente chega, mano. Vamos ver se a gente consegue, né, pegar... Pegar essa espada e... Foco, força e fé, determinação. Pra cima. Tamo junto. Ai, ai, mano. A gente sempre, sempre, sempre vai ter uns probleminhas, assim, mas a gente... Opa. Ah, já tô com o haki, mano. Ó. Fiquei... Fiquei brabo, hein, mano. Gostei. Gostei. Achei da hora. Fiquei brabo. Nossa, mano. Até pra eu pegar 300 maestria aqui no negócio vai demorar, hein. Agui, louco. Vou dar um reiniciar aqui. Daí eu volto lá. Fico farmando por lá porque lá é melhor. Lá os bichinhos têm mais level. Enfim, mano. Tô vendo que... Cara, tô vendo que ser espadachim não é uma tarefa fácil. E, tipo assim, será que... Agora que também o menino lá ficou falando, eu fico me perguntando. Será que a triple é tão boa assim? Será que não é? Será que... Né? Eu acho que, tipo assim, mano... Ai, ouro vai ser a melhor. Porque, mano, um jogo não ia vender uma espada se, tipo assim, se não fosse tão boa desse... Né, mano? O negócio é com robux ali, tu paga moneizinho e tal. Velho, tem que ser a melhor, né, mano? Pô, se pagou, tá ligado? É sempre assim. Os jogos pensam dessa forma, né? Então eu acredito que vai ser a melhor mesmo. É... Cara, tá faltando pouco aí pra gente concluir essa etapa. E, mano, eu tô mais é pistola mesmo. Agora eu tô pistola de verdade, hein? Porque essa update 15 que não sai, mano. Ô, esse negócio não sai, não vai sair nunca, mano. Vai sair nunca. Esse negócio não sai não, véi. Esse negócio não tá rolando não, sou. O negócio não fez o negócio assim, não, mano. Ô, tô brabo que também não tá tendo mais sneak peek, né? Porque eu também já acho que tá na reta final. Eu tô querendo entender, tipo assim, o que que tá faltando pra eles poderem atualizar. Porque, pô, se, tipo assim, mano, já faz o quê? Quanto tempo que o jogo já atualizou? Tipo, já faz uns quatro meses? Então, tipo assim, meio que já tá no... Chegando no timezinho, né, mano? Tá quase, né? Então, tipo assim, o pessoal do jogo aí tem que andar, tem que fazer o negócio acontecer, né? Tamo aqui, né? Querendo ir lindos para sempre, felizes. Ai, ai, mas... Agora, pelo menos, eu tenho uma estratégia, né? Já adotada, vamos dizer assim. Já vamos ver aí o que que vai... O que que vai acontecer daqui pra frente. Vou tirar esses dois dias, obviamente, pra tentar conseguir. Pra tentar farmar grana também, porque vocês sabem que eu tô sem grana, mano. É, a grana que eu tenho é o suficiente pra comprar apenas uma. É, não dá pra comprar duas. Só dá pra comprar uma. Eu preciso, pelo menos, farmar ali mais 1 milhão e 700, né? Não ficar girando fruta, né? Porque toda vez eu giro uma frutinha ali, uma frutinha a cá. E daí, né, a gente acaba gastando dinheiro. E... O que que o cara tá falando? Vem raid? Então, mano... É... Faz parte, faz parte, família. Agora, de qualquer jeito, não veio espada. Independente do que aconteceu, do que rolou. É, não veio. Mano, é... Acho que agora, porque como eu tô level mais alto, o pessoal tá bem mais exigente comigo. Tipo, o pessoal tá, tipo, brecando com algumas coisas que eu tô fazendo. Ou... Tão ficando... Sei lá, mano. Sei lá, sei lá. Mas a gente vai continuar a nossa saga, a nossa missão de tentar pegar tudo ainda. A gente ainda tem uma boa parte do jogo pra poder zerar. Eu ainda quero esperar que os meus amigos zerem aí. Vamos ver o que que a gente consegue daqui pra frente. Gente, eu até, tipo assim, atrasei um pouco das séries que eu queria trazer de Blox Fruit. Porque, né, mano... Eu esperava que o jogo fosse atualizar. E nessa que o jogo atualizasse... É... Tipo assim... Porque, pô, imagina. Eu começo a série agora, o jogo atualiza, tipo, amanhã. E aí, tipo, pô, como é que eu faço o negócio? Como é que eu continuo a série? Tipo, pô... Porque o pessoal vai querer conteúdo da atualização. Não, tipo, a série, entendeu? Mas eu tenho a ideia aí de uma série. E, mano... Vamos ver como é que vai rolar. E, velho... E, tipo assim, ia ser um negócio até que iria ajudar o pessoal depois. E, mano, ia ser um negócio muito da hora. Muito da hora, muito da hora. É... Eu tinha certeza que vocês iam gostar, iam curtir. E, mano... Ia ser brabo demais. Ia ser muito brabo. Muito, 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 muito brabo. Mas, mano... Agora é isso. A gente tem que continuar. Cara, sempre pegar... Pegar uma estreia um pouco tenso. Nossa, imagina não ter mais estreia 2x, mano. No! Eu ia ficar aqui muito tempo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas, bom... Era mais isso. Eu queria falar mais pra vocês o que aconteceu. Porque, né... Tentar pegar uma espada dessa não é fácil. Eu queria, tipo, pelo menos mostrar. Ó, gente. Aqui, ó... Nossa, veio a Shizui. Merda, né? Porque já é uma espada que eu tenho. Que triste. Que não sei o quê. Mas nem isso eu tive oportunidade. Nem o cheiro. Nem o cheiro do vendedor eu consegui. Nem olhar pro vendedor eu olhei. E antes tinha as vezes que, tipo, o pessoal falava assim... Ah, João. Tá aqui. Eu falo assim... Não, pessoal. Não, obrigado. Porque eu queria fazer vídeo e tal. Mostrando. Mas, mano... Se eu tivesse pegado antes, teria sido tudo diferente. Ai, meu Deus. Bom... Mas é isso, família. Felizmente, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Era mais pra contar pra vocês sobre isso. Velho. Tamo junto. E compartilhem dessa dor comigo. Porque pode acontecer. E aproveitem essas dicas. Porque quando for a vez de vocês, mano... Aí tudo fica mais fácil. Tamo junto, família. É nóis. Tchau.